Salve, salve rapaziada, que aí quiser ir pra mais um vídeo no canal, certo mano? Pra você que é novo no canal, seja bem-vindo, deixa seu like, pode crer rapaziada Se inscreva no canal no botão vermelho, mano, ativa o sininho e tamo junto Meus parceiros, é o seguinte, tamo aqui no GTA V trazendo mais vídeos da nossa série de vida real Pode crer meus maninhos, hoje acordei um pouquinho cedo, ó, dá atenção 5 horas da manhã que eu vou encostar ali no interior, ali pra mim tá vendo algumas motos Demorou rapaziada? Vou tá vendo algumas motos, vou tá aí, é... Visitando meus coroas lá também, vou tá levando largato, né mano? Eu não ia levar ele, porque ia ver só as motos, mas resolvi passar lá na casa dos meus coroas lá E é o seguinte, vou passar lá na casa dos meus coroas, rapaziada Já vou levar ele também pros meus coroas, ver como que esse largato tá, mano Ele não quer ir embora mais não, rapaziada, se liga, ó, dá atenção no quadro que tem Ih, gente, tá acordado já? Eu, mudinho? O lugar que começou a ligar? Acordei agora, calma aí, acordei agora Acordei agora, rapaziada, o cara é fã da BAEP aí, né mano? Parabéns, cara Seu tio? Vamos ver se ele deu descarga aqui, rapaziada Se Jesus vinha aqui, usar o banheiro dele que o meu tinha acontecido na parada Ele não tinha dado descarga Ah, que cara Ó, rapaziada, se liga, não tem nem chuveiro, ó, no bagulho dele Por quê? Porque ele não toma banho, ó Ele mandou arrancar o chuveiro do banheiro dele Ó, aqui é seu tio, seu outro tio e seu primo ali no canto Então, se eles são meus parentes, ele é parentes de você também? Ah, você que gosta deles Ai, ai, aqui ó, você tá pisando o pai, ó Pra quem não viu o cabelo Ai, moleque, deixa eu sair Travando a porta, rapaziada O quarto, ó, o quarto do pai, rapaziada Aqui, ó, já é aquelas coisas, ó Já tem, ó, uma banheirinha pra tomar aquela ducha Agora o quarto do cara Deixa eu nem tomar banho É, pra ver, né Quem não toma banho, né? Eu vou te dar um espelho pra você mostrar pessoal aí Bora, 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 bora Que é o seguinte Você vai ficar lá na casa dos velhos lá Não, vai, não Vai, vai, sim Não vou Ai, que eu pego o busão pra voltar Não vou Ai, meu Deus Olha a ideia dele, rapaziada Vamos puxar lá pro interior lá, rapaziada Vou deixar ele na casa dos coroas lá E... Vou lá ver as motinhas lá pra comprar É, tava vendo as motinhas pra comprar Mas eu ganhei um cabrito ali, velho Pra quem não assistiu o videozão de ontem Vai lá assistir Maluquinho ingrato, mano Eu ganhei uma moto velha ali, rapaziada Motor travando, nossa, mano O velho que mostrou, tá ali Se eles conseguem arrumar uma BB Braz ali pra mim Pra mim fazer um projetão, rapaziada Deixar... Como? De bigode, entendeu? Tem mó ingrato, viu? Por quê? Primeiro que eu tava mexendo na minha moto Comprei a motinha pra vocês Eu que sou ingrato? Desmerecendo Ah, parça Tem que dar alguma coisa boa pros outros, né? Não tem dinheiro não, filho É que o dinheiro deu Ah, é Quanto você pagou aquela moto? Ah, não lembro agora Não lembro Como que não lembra? Fala aí Estou zoando Paguei três contos Nossa Eu nem puxei o documento daquele bode, rapaziada O bode deve ser roubado, hein, mano Eu vou cair no maior boca de se lascar Nossa, mano Aí o bode já é seu, né? Relaxa, fiote Minha parte eu fiz Aí que deu o presente aí Aquela startona lá Você já sabe, fi O procedimento, né, fi? A startzona você já sabe, já Ó, bora, rapaziada Ó, hoje vai ter festa Vai ter festa aí, hein? É, louco Você é louco? A DVzona Motorzão de 150, rapaziada Tô com uma égua aqui na garupa Aqui Aí o bagulho não tá correndo muito, hein, mano? E a pula pilotando É, né? Ó lá, rapaziada Como que a gente vai Rapaziada, comenta aí Desde quando ele começou a aparecer nos vídeos Ele só tá com essa roupa só, mano E eu não tô nem zoando Bichão só tá com essa roupa Toma Eu vou te dar um espelho Pra você mostrar a roupa Que você sempre tá também Ai, ai, ô bora, meus mano E é o seguinte Essa Verona Eu vou mandar no parceiro Pra botar a suspensãozinha original dela Deixar ela altinha pros trampinhos, né, mano? A oficinona lá Se pá na próxima semana Vai voltar firme lá Vou botar esse largado Pra ficar lá Largateando lá Trocando o ódio lá E partilha de freio da moto dos outros Aí quando tiver um trampinho mais responsazão Eu colo pra lá, tá ligado? Pagando bem que mal tem É, pagando, fi Você que tem que pagar Ó, eu tirei a moto Pra você Tirei a moto Paguei a vista, certo? Certo Mas é o seguinte Você vai ter que me pagar, fi Não, você deu presente Não falou que ia emprestar o dinheiro Nem, não Tá bom, então Tá bom Você tá acertão, então Eu tô muito certo Eu vou querer a presente Tá bom, então Você tá tudo certo Aí, rapaziada Quem quiser comprar uma startzona Tem as pecinhas todas Originals dela lá, certo? Tank Tem as peças todas Originals Vendo no preço No preço Vai embora 10 mil leva, meus parceiros 10 mil leva Vai nessa Ah, a moto tá no meu nome, fi Ó, você vai fazer o que? Vai na que você vai ler, então Ai, ai Ah, vambora, meus parceiros Só acompanha, ó Vambora Ó Cara, chegamos aqui já Vamos ali levar esse largato ali, fi Vai ficar aqui, hein Não sei se eu vou te buscar não, fi Não sei se eu vou te buscar, entendeu? Ah, vai sim Eu pego o ônibus Ah, pego o ônibus Pego o ônibus o quê, fi? Vai, 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 vai Já desce, já Vai, vai Já tem a moto do pai Pra você andar, vai Beijinho na bunda É, tchau Vambora, rapaziada Vamos ali ver as motinhas pra comprar E é boa pra nós, meus parceiros Vambora, hein Ó, só raspão Vambora, rapaziada É o seguinte Fui lá ver as motinhas lá, mano Você é louco Esse cara tá querendo uns preços Absurdo, hein, mano Fora a bróis lá Eu quero comprar outra moto, mano Também pra aquela bróis lá Eu ganhei, né, mano Mas eu quero comprar uma motinha Que eu já tava em mente A gente comprar, fi Vai, monta aí Vambora Eu achei que você ia vir me buscar Ah E você não vive sem mim, não, pai Não, meu Deus Já era Um encosto desse, fiote É o quê? Encosto Não, faça-me um favor Um encosto desse Gosto Fih, senti até leve Senti até mais leve sem você Sei lá Ficou a manhã melhorzinho, né Aquela bróis lá que você me deu Vou tacar em fogo, fi Ai, que maluco Cabrita Rapaziada, nem andei nela, fi Fiquei ali, pelo amor de Deus, né Bagulho no motor, fi Não tá, rapaziada Não tá batendo já Tá espancando já, fi Só pra trocar o motor É, fi Como que você dá um bagulho estragado pros outros, fi? Não sabia que tava estragado, fi Não sabia, né Agora não sabia, né Lógico que não sabia Bagulho mó tranqueira, rapaziada Motor, por isso que o cara pagou 3 mil na moto dessa Bagulho batendo mais que tudo, fi Era promoção Toma, rapaziada Aqui, ó Na desbloqueio, ó, a devezona, fi Falta pra bugar o painel, hein Nossa, mano Esse moleque aqui é pesado, hein, mano Olha aí essa moto, ó Se eu não ativar a caminhadinha aqui Não anda, rapaziada Já vou implicar aqui na contramão já, ó Toma Só a moto, véi, que cê comprei É, né Dá pau naquela manca sua lá Ah, tá bom Cara com a traseira de mix Tá vendo a gente lá até agora, que maluco Ah, rapaziada, cara com a traseira de mix Mais tarde, mano O cara elogiou Desde que eu coloquei o cara elogiou Agora quer tirar uma O pior é que não é pá, né, tio Tipo, querendo desmerecer Falando que coloca atrás Eu acho da hora, entendeu, rapaziada Mas o foda é o dono, né, da moto, né O dono é bigode, né, rapaziada Ah, mas é bigode, rapaz A moto foi presa Ficou chorando, rapaziada No cantinho da cama Ah, não tem jeito Eu não tenho dinheiro pra tirar minha moto Vai, Chispa Vai lá de pra casa Que eu vou ali resolver a caminhadinha Ficou chorando, rapaziada No cantinho da cama Vambora Vamos resolver umas coisinhas ali de adulto, né, mano Tá transferindo também a divisão pro meu nome Por isso que eu montei o retrovisorzinho dela Vou até parar aqui pra mostrar pra vocês Só espero que essa traseira Traseirona também Certo, rapaziada Deixando ela toda originalzinha Pra passar lá pro nome do pai, né, mano Cês sabem Vambora Então, vambora, hein Mexendo esse golfão aqui Aquele modelão Oxi Tô escutando um barulho de moto Ó Barulho de moto Minha filha dormindo ali na casa Esses marginal dessa casa aí Fica cortando de giro Ó lá, ó Cortando de giro Deixa eu ver aqui, ó Esse moleque mesmo Vagabundo Ó Fica no meio da rua igual a idiota Cortando de giro, velho Vou parar aqui Ô, moleque Ô Ô, moleque O que que foi, maluco? O que que foi? Tá cortando de giro com essa bosta aí, rapaz Qual que é o problema? O problema é que, rapaz, você é o quê? Você é idiota? Toma Gritindo por quê? Vai, loucão Vai, vai Fica cortando de giro com essa bosta aí Eu te bato Tá, maluco Você vai entrar no MOB.O Ah, vou entrar no MOB.O Você vai ver Vai, fi Essa bosta de moto aí, ó Fica cortando de giro aí, ó Fica cortando de giro aí, ó Fica cortando de giro aí, ó Vou chamar a polícia pra você, rapaz Vou chamar a polícia Se você quiser, maluco Vai, faca mágica aqui, vai Vai, vagabundo Vai, ô Seu marginal, marginal Vinda mole Vai Vagabundo Vou chamar a polícia pra esse vagabundo, mano Vai, PC Eu dei o povo dessa casa aí, ó Aqueles carros roubados É tudo roubado Deve ser tudo roubado aqueles carros, ó Carro cheio de moda Deve ser tudo roubado Casona bonita Queria ter isso aí, mas não posso Mas isso aí é roubado Eles não conseguem comprar, não Tô mexendo esse carro aqui do cliente aqui Porque o banco tava